Conselho Comunitário de Segurança na parte de cima do terminal de ônibus Triângulo onde já conseguimos que fosse feito o edital para a reforma do telhado e ocupação dos espaços para a utilização das pessoas de bem com segurança inclusive para o local que foi pedido uma reforma geral no local a parte de cima está mais limpo está limpa né o que antes era muito sujo deve sair o edital em seguida porque no primeiro edital não apareceu ninguém interessado que pudesse compor a obra porque a obra é bem cara aparentemente não se vê segurança no local não se vê segurança pelo menos não está se vendo segurança aqui no local aqui o o cine que a comunidade pode aproveitar e utilizar para vir procurar emprego circulando por toda a área está mais limpa na parte de cima assim mas segurança não se vê ó aqui os lixos cobertos você trabalha aqui? trabalha aqui não? trabalha aqui não? você trabalha aqui não? olha o lixo controlado perguntei se a pessoa trabalhava para saber se ele era segurança mas não quis me responder é isso aí o conselho comunitário de segurança verificando as condições esse trabalho é mais demorado de reforma mas pelo menos está iniciado muito importante para que a gente consiga essa melhoria que é utilizado por milhares de pessoas por dia e não podem ficar na chuva e também a parte de segurança tem que ser revista porque no momento não se vê gente circulando na área de segurança aqui ok